E fala galera do youtube, e hoje galera to aqui com o meu vídeo aqui galera, é tutorial de como farm aqui, eu to aqui com o meu primo aqui né, ui, to aqui com o meu primo aqui na casa de alguém aqui né, e hoje eu sou tutorial de farmar, então galera, pra vocês conseguirem farmar bem em paz, vocês vão ter que, cria uma casa assim, tem um grama assim e etc, ai sim, você fica quebrando assim, até sair gralates, oito se você tem bombas, vai colocar bomba que é melhor ainda, ai que, ai, dee, ai, sai, 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 vamos, Isaac, oi, salve ai, deixa eu ver se tem bomba aqui, Eu não sei se eu tenho como mesmo, né? É que eu tenho, eu só tenho 3. 3? Aqui, galera. Olha como é que vai sair aqui. Olha, olha que todos os lados. Vai lá, vai lá pegar Isaac. Precisa de dinheiro. Muito bom, né? Então, galera, farmacizar aqui é muito bom, né? Tem várias áreas, tem vários tipos de casa, né? Também se usar a bostinha aqui ajuda pra caramba. O que que você pegou? Na primeira vez que eu peguei. Não sei nem nada. Gente, pra vocês que eu quero, eu quero dar um vídeo. É, pega aí, pega aí os relatos. Pode ser tudo seu, mano. Você precisa de dinheiro, você não tem dinheiro. Eu tenho, eu tenho, eu tenho 3 mil de dinheiro. 3 mil. Vou falar uma coisa, galera. É, você falando desse jeito, galera. É, é, é o melhor... Melhor dica pra você formar é você criar uma casa que tem esses abostos aqui. Muito bem. Eu vou até mostrar quais são. Aqui, Wows. Deixa eu fazer Wows. Aí aqui, ó. Você pode criar esse aqui. Vou mostrar. Então... E tem esse aqui do castelo também, ó. Esse aqui também. O do castelo é melhor. O do castelo tem muita coisa, né? É muito bom lá. Pera aí, ó. E tem esse aqui também. Essa casinha aqui mesmo. Que também tem muitas abostos. Eu tô do outro lado aqui. É, pra você vir. Pra você vir, né? Ah, sei lá. Vai começar a ver mais aqui. Mais um aí. É que eu gravou um vídeo, né? É, gravou. Gente, eu fiquei sem dúvida. Só que isso aí não vai se bater no suco, vai pra ser o final do vídeo, não vai ser agora. Vai ser só um vídeo de jogo. Se você quiser, não pode ter vídeo de gravar. Tipo, agora, eu vou ficar lá no vídeo. Eu vou te amar de arola, você mesmo, de chave até gana. É, galera, como você sabe, galera, ele é novato, ele nunca joga esse jogo, ele tá jogando agora. Eu falei pra ele que esse jogo existe e ele gostou desse jogo, mais ou menos. Até porque ele não gostou muito, porque ele não sabe jogar direito, ele é novato. Mas se ele aprender a jogar, acho que ele vai adorar esse jogo, esse jogo é muito da hora. E aí, Isaac, tá pegando muito dinheiro? Tô. Vai jogar uma bomba ali no meio, aí é aqui. Ele já terminou? Já acabou as bombas. Flechas, eu tô gostando. Gente, se você ver o que eu fiz, foi eu trocar de... 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 Isso aqui, a pessoa já sabe o que eu gostei. Deixa eu trocar aí. A pessoa já vai saber o que é você, tem o seu link que vai aparecer aqui no vídeo. Ó, 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 Isaac, aí tu vai quebrar esses abufos, tá tudo andando e quebrando, beleza? Não fica toda hora clicando, não. Aí, que eu tenho quanto dinheiro? Deixa eu ver aí. Quarenta reais, Isaac, já vai dar pra tu criar uma casa se tu quiser. Aí tu pode criar uma casa dessa, de outra pessoa aqui, né? Pode criar uma casa dessa. Aí tu pode fazer uma casa, quando você quiser, porque vai ser a sua casa. Se você quiser ir, vai. E aí, eu tô pegando aquela de relax. Foi mal aí, galera. Ele abenou a palavra. Gente, foi mal. Foi engraçado essa piada. Tá bom, tá bom, chega, chega Para aí, não tem graça E galera, esses troços aqui Que eu sinto bom pra pegar dinheiro Porque no castelo Vai ter muitos desses troços aqui Aí você faz assim Pega dinheiro fácil Mas você tem que pegar esses troços Os troços vermelhos aqui Você tem que clicar esse troço vermelho aqui Que dá um grab aqui e pega os troços Bom, é isso aí, né Muitos de hoje, né galera Se você gostou, você pode fazer Na casa, comigo, na sua casa O quanto fora da sua casa É isso aí, galera Se você gostou, deixa o like aí Se você coloca aí Manda salve aí Manda salve aí É isso aí, galera Falou Tchau Tchau Tchau